Ó, receita básica de rosti, mas não é qualquer rosti. Um rosti de mandioquinha, ó, ou batata barô, em muitos lugares do Brasil é conhecido assim. E o que que você faz? Você só rala. Rala batata barô ou rala, quem quiser fazer com batata dá pra fazer também. Uma xícara e meia de... E tem a goma, tem um pouquinho de amido aqui que é normal. Tradicional assim. Aí, você quer quebrar os olhos de você? Vou falar isso, já vou quebrando aqui. Aí, eu vou pegar uma cebola e vou misturar junto aqui, ó. Uma cebola que você pode fazer, quem quiser fazer com ela picadinha, pode também. Pode. Que vai ficar boa. Aí, você mistura os dois, ó. Aqui, a mandioca junto com... Mandioquinha, né? Junto com a cebola. Aí, enquanto o Renato tá quebrando ali três ovos, eu vou temperar com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E nós vamos colocar aqui três ovos. Três ovos inteiros. Olha que receita simples pra você fazer. E fica bom, hein? Na panela. Fica muito bom. Nossa. Fácil. É uma receita suíça, porém, é uma receita barata, né? Exato. Se você colocar queijo, fica bom também, né? Fica ótimo. Fica ótimo. Então, aqui a gente colocou mais ou menos uma xícara e meia de mandioquinha ralada, uma cebola. Isso. E três ovos. A gente colocou no ralo fino aqui, só que pode ser no ralo grosso também, tá? Quem quiser fazer. Aí, você, a mesma coisa, aquece a frigideira e você pode deixar um pouquinho de azeite nela, ó, pra ela não grudar. Coloca um pouquinho de azeite. E daí, deixa eu até tirar um excesso aqui, ó. Um pouquinho só. Pronto. Aí, deixa um pouquinho, porque a gente, se você quiser, você pode virar essa daqui, dá pra virar, né? Dá pra virar. Dá pra virar e fica gostosa também. A gordura que a gente usa, né, os óleos, é bom que seja um que a gente gosta de comer a frio, como, por exemplo, azeite, manteiga, porque ele aparece bastante no sabor no ovo, tá? Aqui. É. É, em todas as receitas com ovo, então, faça sempre com óleo ou com a manteiga. Perfeito. Ou com alguma coisa que você gosta de comer a frio, porque vai aparecer esse sabor. Tem uma espátula ali pra mim, por favor? Pego. Tá bom. Deixa eu ver aqui na lateral. Ó, aqui ainda tem um pouquinho de líquido, só pra ela não quebrar. Não vamos quebrar, ó. Aqui, né? Vamos virar direitinho, né? Vamos. Quer virar mesmo? Vamos virar. Perfeito. Eu acho que vai. Agora vai. Quem que tá aqui, ó, nessa câmera aqui? Quem que tá na A2? É o casão? Casão, quantas vezes a gente já fez isso junto? Quantas vezes acaba dando errado, né? Pode acontecer. Tem gente que torce pra dar errado, né? Não vai dar certo. Deixa eu dar um apoio aqui. Tá pesado, meu. Tá pesado. Ai, deu errado. Eita. Virou. Ah, meu Deus. Eu não falei que tava mole? Não faz mal. Vamos acertar. Eu não falei que tava mole o miolo, ó. Meu Deus. Só pra gente acertar. Desculpa não. Mas se acontecer isso, olha só que jeito maravilhoso de... Vamos acertar. Olha, que legal. Que receita mais prática, gente. Eu não falei que tava mole o miolo, ó. Retira aqui só pra gente não pisar. Aqui, ó. Agora não tem erro, ó. Uma parte voou, né? Mas você recupera. Ó. Calma que vai ficar bonito do mesmo jeito, ó. Solta com calma pra não soltar. Eu acho que se não tivesse caído, não ia ficar tão bacana como ficou aqui, ó. Tem coisa que tem que acontecer aí, ó. Olha aí, Renan. Tá bonito do mesmo jeito? Tá mesmo. Aí, você conserta. Numa hora dessa de desespero, você pega, joga fora. Não faz isso, né, Rê? Não faz isso. Não faz isso, senão você perde, ó. Deixa eu pôr aqui um pouquinho de salsa. Deixa eu apoiar aqui o prato melhor. Ó. Vou pôr aqui um pouquinho de salsa. Um pouquinho de pimenta, Rê? Tá bom, hein? Um pouquinho de pimenta. Ó. Aí, o que mais? Você quer azeitona aqui ou não? Quer azeitona assim, tá bom? Ah, pode pôr umas azeitonas, né? Pode pôr umas azeitoninhas, vamos pôr. Aí, as azeitoninhas por cima. Aí, na sequência, a gente pode fazer... Que receita que a gente vai fazer na sequência aí? Ah, eu vou colocar o ovo pra cozinhar aqui. Ah, mostra. Mostra o ovo pra cozinhar, que legal. Então, as dicas são... A gente vai colocar o ovo na panela com a água, água fria, tá? Tá?